Eu já tô ficando maluco, a gente cria, todo mundo copia Isso já virou uma alambança, o negócio agora é assim, ó Preste atenção no que você vai ouvir agora Amiga, hoje é minha vez, segura que eu vou dar PT E se eu ligar pro meu ex, vou mandar ele se foder Amiga, hoje é minha vez, segura que eu vou dar PT E se eu ligar pro meu ex, vou mandar ele se foder Foder, sude, 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 sude Pum, sum, 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 sum Se eu r아� sourdome de ser Como anda, ele se fuder Como anda, ele se fuder Eu vou salar no novinho, no fim da noite ele me arrasta Amanhã faço de som, saia com o pé da caixa Sem a bela no novinho, sem a dona no robô Sem a bela no visão, saia com o pé da caixa Caixa, 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 caixa É só uma botada na novinha, uma botada Motada, tata, tata, tata Esse é o DJ Arrana, o mais brabo da tropa O DJ Arrana, o mais brabo da tropa